Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para isso, nós vamos precisar, meus amores, de passamanaria, tá? É bem simples e fácil de achar, tá? Ela tem montanhas. Bom, então é isso. Muito simples o que a gente vai fazer. A passamanaria tem as pontas dela, não dá para selar na vela, tá, meus amores? Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, ó. Aqui, eu não tenho como dar acabamento, então, eu vou cortar aqui, ó, assim, certo? Ó, tá? Vamos ir com a nossa cola quente e vamos dar o acabamento para ela com cola quente, tá? Com a cola quente, a gente sela esses fios aqui, certo? Então, eles estão seladinhos. Deixa eu aproveitar, vou colar um no outro aqui, ó, formando uma paredinha aqui, tá, meus amores? Pronto, ó. Tá seladinho, certo? A gente vai precisar, para o miolo da nossa rosa linda, a gente vai precisar de cinco desses aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? E vamos lá. Não precisa cortar a passamanaria, tá? Por enquanto, a gente vai precisar de um alfinete. E o que a gente vai fazer? Somente enrolar. Um, já pegamos. A segunda montanhinha, já pegamos. A terceira, a quarta, olha que lindo, meus amores, olha que coisa mais linda dessa vida. E as, a quinta, certo? Essa aqui é a quinta. Essa ficou penduradinha. A gente vai precisar de seis, tá? Então, aqui, pro nosso miolinho, a gente já tem as cinco. As cinco. Coloca o alfinetinho ali, com delicadeza, tá? Então, achei um alfinete com uma pontinha melhor, tá, meus amores? Coloquei o alfinetinho, certo? Pronto. Aqui, a gente vai precisar de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É nesse aqui que a gente vai parar já, já. Então, a gente vai contando aqui, ó. Então, você vai segurar a sua florzinha, ó. E com delicadeza, você vem aqui, ó. Um. Essa penduradinha, você não conta, porque é a quinta, tá? Olha lá dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, começa a contar daqui, tá? Essa cinco é do miolo. Essa aqui é a que a gente começa a contar. Uma, duas, ó. Coloca na parte de baixo da florzinha, bem simples, ó. Ó, desse jeitinho. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Certo? O que que a gente vai fazer agora? Essa é a cesta. A gente vai cortar aqui, ó. Só isso, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa agulha e vamos prender essa parte aqui no miolinho, certo? E vamos cortar aqui, tá? Assim. Certo? Desse jeitinho aqui, ó. E vamos selar com a colinha quente. Ó, desse jeitinho. E vamos selar. Pronto, ó. Ó, meus amores. Ela tá selada. Então, vira o que simples que é? Aqui são cinco. Aí, vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? E você dá a volta pela florzinha. Ó. Ao redor da nossa florzinha. Olha que linda. Tá vendo? Ela já tá formada, certo? Não tire ainda o alfinete. Vamos pegar a nossa colinha quente e colar aqui. Ó. Ela é muito fácil de fazer, meus amores. Muito, muito, muito fácil. E ela fica simplesmente maravilhosa em qualquer arte que você colocar. Toalhas. É pra bebê, então, em tudo que você pôr de enxoval de bebê, ela fica maravilhosa. Tá? Virou. Ó, com delicadeza, tá? A gente vai pegar a agulha e a linha com a cor aproximada do nosso tecido e vamos passar a linha. Vamos lá. Aqui está a nossa flor. E agora, meus amores, a gente vai pegar uma pérola número três, tá? E vamos pôr na nossa rosinha. E vamos pôr na nossa rosinha. E tá pronta a nossa rosinha. Olha que coisa mais linda, meus amores. Ó. Olha que coisa mais linda. Olha que delicadeza. Olha que chique que é essa florzinha. É uma rosa maravilhosa e muito simples de fazer. Então, cinco montanhas pra fazer o miolinho e seis montanhas pra dar voltinha ao redor dela. Tá bom? Ideia. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ficou assim, meus amores. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Essas mini rosinhas. Então, fiquem com Deus. Um beijo. Por favor, se inscrevam no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, suas amigas, seus parentes. Viu, meus amores? Se vocês estão gostando, deixem um joinha. Muito obrigada por todo, todo, todo carinho. Amo muito tudo o que vocês escrevem com carinho. Guardo no coração. Muito, muito, muito obrigada, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.